Olá, o nosso Viva Bem de hoje está no ar e o nosso tema é sobre o que os homens não pensam sobre o envelhecimento. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os homens brasileiros vivem em média até os 71 anos de idade, ou seja, estamos vivendo mais. A grande dúvida é como desfrutar do envelhecimento de uma maneira saudável. O que amedronta os homens nessa fase da vida? Sobre essas e outras questões, eu converso com a psicóloga Helena Balbinotti, diretora do Clã Clínica de Atendimento ao Adulto Maduro, que também lança este livro aqui na Feira do Livro deste ano, o que os homens não pensam sobre as reflexões psicológicas do comportamento masculino. É na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre. Pois é, e o Viva Bem, então, está aqui já para começar com vocês a conversa com a doutora Helena. Doutora Helena, a gente está vendo que o livro veio de uma pesquisa, né? Ela foi relacionada diretamente com o envelhecimento masculino. Vamos falar um pouquinho de como é que foi organizado esse livro? Perfeito. Tu sabes, Isabel, que há muito tempo a gente vem se questionando sobre a participação do homem nesse processo do envelhecer. Claro. Nós estamos vivendo mais e quando se diz em média 71 anos, não quer dizer que o homem vai morrer aos 71. Claro. Quer dizer que somando toda a média da população de norte a sul, ele, em média, está isso. Mas o homem está chegando a 90, 100 anos também. Ele está vivendo mais. E a gente se pergunta, né? Vínhamos nos perguntando e nos inquietando o que faz com que o homem, o que o homem faz depois que ele ou aposenta ou ele inicia essa fase que seria a adultez madura, né? Até porque para nós, mulheres, tem muitas pesquisas. Tem muitas pesquisas. Para os homens não tinha. Muitas pesquisas, muitos estudos, muita profilaxia. A nível biológico, a nível psicológico, a nível social. E os nossos consultórios, quem busca, nos nossos consultórios de psicologia, quem busca, e mesmo o médico, são as mulheres. E isso nos vinha inquietando o que poderíamos oferecer para conhecer mais sobre o comportamento masculino e que interessaria. E depois de várias leituras, pesquisas da bibliografia, se viu que existe um silêncio. Existe poucas informações, não existe quase referenciais que falem sobre o homem. E lendo mais, se constatou, até num congresso que houve na Alemanha em 2002, que existe uma defasagem de 30 anos nas pesquisas sobre, tanto em relação à questão biológica como comportamental do homem. Quase duas gerações. Quase duas gerações. E isso fez com que, mesmo que a medicina tenha se adiantado no sentido de oferecer novos exames, principalmente os relacionados à questão da próstata, tal. O homem tem uma resistência muito grande em buscar esses serviços e se prevenir. E tem, sabe, os tabus que existem em relação a isso. Bem, então nós pensamos, o que vamos fazer? Já na clínica, no atendimento, se constatava que o homem, quando busca, quem fala é a mulher. Ela vem junto, faz a queixa do marido e quando a gente tenta aprofundar, ele, normalmente, o homem é pontual. Ele vem por um problema único, né? E ele não quer analisar muito esse processo. Nós só somos semelhantes, nós somos bem diferentes. Só somos semelhantes e bem diferentes. Então, o que que se pensou? Bom, há dois anos atrás convidei um grupo de colegas para que a gente fizesse uma pesquisa e conseguisse ver na nossa realidade brasileira o que está acontecendo. E os homens falaram normalmente? É, foi muito interessante, porque a gente montou um instrumento com seis questões, onde perguntávamos desde os dados de identificação, idade, etc., até sobre o que eles pensavam em relação ao envelhecimento, como eles sentiam o envelhecimento, que projetos teriam e que sonhos tinham. Porque nós queríamos pegar a questão da subjetividade. Ah, ok. Porque como o homem, ele lida muito bem com a realidade concreta, a realidade externa, quando tu vai falar no interno, toda mulher sabe que cavocar as informações emocionais de um homem é complexo, né? É complexo. Ele tem dificuldade de falar, né? Tem dificuldade. Então, a gente pensou, bom, vamos fazer perguntas de forma que nós possamos investigar essas duas realidades. e a pesquisa se intitulava o que os homens pensam em relação ao envelhecimento. E qual foi a nossa surpresa, Isabel, que quando o homem fala do envelhecimento em geral, ele é muito bom, ele fala de sentimentos positivos, de realizações, de que é muito bom, é um processo maravilhoso. Mas quando ele tem que falar sobre o que ele sente em relação ao próprio envelhecimento, o homem não quer pensar. Ah, ou seja, do outro ele fala. Como é que ele vê o outro envelhecendo? O fenômeno fora de si... Ah, ok. É uma possibilidade muito boa e tal. Os projetos dos homens também são fundamentados, esses sonhos, muito em cima da realidade concreta. Viajar, comprar caro, ter mais bens materiais, etc. Quando tem que entrar na questão interna, como é que ele vai vivenciar essas questões? O que significa esses bens, toda essa reposição, que para muitos representa uma reposição? Existe uma coisa assim, envelhecimento é algo determinado, viverei até que for possível, me envolverei ou trabalharei até que eu tiver forças e o maior temor é que não seja cuidado ou compreendido e morre por aí o assunto. Então, e nas questões, quando tu pergunta assim sobre o que ele sente, o que ele pensa é muito bom, maravilhoso, um período ótimo da vida. Bem intelectualizado. Bem intelectualizado, racionalizado e objetivo. Quando pensa, eles dizem assim, é uma fase natural, é uma determinação do corpo nosso, o nosso biológico, que morreremos no período X, né? Mas subjacente a todas essas resistências, que daí deu o título do livro, o que o homem não pensa, ele não quer pensar. Porque para ele pensar é ter que assumir, é ter que, como é que eu vou te dizer, entender que isso vai acontecer consigo. Claro. E não pensar é deixar a coisa andar. A vida vai me levando. A vida me leva e eu vou indo. Então, o que se percebeu é que esse medo de pensar envolve, e essa coisa material também tem dois tipos de, duas compreensões diferentes. Primeiro, a compra de materiais, ou bens, ou imóveis e coisas externas, são compensações às perdas que ele vai sentindo, ou do corpo, ou da energia, ou da sexualidade, ou da capacidade de trabalho, etc. E esse outro lado de assumir que isto poderá acontecer, é reconhecer algo que para o homem é imutável. O que eu vou fazer com isso? Já se tu compara com a mulher, Isabel, a mulher, ela busca uma saída, uma construção nova. E o homem não despertou para essa construção nova. Ele acha que ele vai ter que assumir isso passivamente. Mas isso a gente constata pela diferença entre homens e mulheres. A mulher faz três coisas ao mesmo tempo, o homem faz uma coisa só. Quer dizer, tem a ver também com a estrutura mental. O homem pensa diferente da mulher. Com o imaginário social. O imaginário social do homem, que eu estou falando, não do homem atual que vai envelhecer, porque este homem está aprendendo a se envolver. Ah, ele vai ter outro envelhecimento. Ele vai ter um outro envelhecimento. E nós estamos falando dos que estão envelhecendo hoje. Hoje na fase. Na fase. A pesquisa foi de 40 a 92 anos. Ah, um leque grande. Um leque enorme. Nós partimos em dois grupos. De 40 a 59 anos, seriam as pessoas na meia-idade. Aquela que está se preparando para entrar no envelhecimento pleno. E a partir de 60 anos aos 92, que nós consideramos o adulto maduro pleno. E essa primeira fase, ele não se prepara? Não. Essa primeira fase, ainda ele não só não se prepara, como ele se entende mais jovem do que está. Ah, ele se diz mais jovem? Se diz mais jovem. Ah, olha aqui, uma descoberta. Não somos só nós, não, que dizemos a nossa idade menor. Os homens também mentem. Olha, dá outro livro. Os homens também mentem. Tu sabes que quando tu pergunta qual é a idade que o homem... Primeiro a gente vê a idade cronológica, né? Sim, claro, claro. E depois pergunta se ele se sente com essa idade. O grupo mais jovem, ele se sente, em média, 14 anos mais jovem. Isso quer dizer que ele vai viver os projetos da meia-idade equivalente aos projetos da adultez jovem. Então, ele está ainda voltado para a família, para a família. Ele se dá 14 anos menos. Em média, 14 anos menos do que a idade média. Nessa fase dos 40 aos 59. Agora, é tão interessante que à medida que o homem envelhece, ele se dá ainda a menos idade. Os mais velhos se dão menos idade. 19 anos, em média, a menos. Tá, e eu te pergunto, isso quer dizer que ele se sente mais ativo, mesmo aposentado? Ele se sente com menos, não quer dizer que ele tem atitudes correspondentes. Ah, isso que eu quero tocar. Ele se sente, mas as atitudes não dizem isso. As atitudes, não. Então, assim, que também é um... Mesmo quando ele pega guriazinhas de 30? Pois é. Mesmo... Vou falar isso. Vamos falar dessa. Por que ele se encanta com as meninas? Com as meninas. Então, não pensar, ou conviver correspondente à idade cronológica, à idade do calendário, como a gente chama, significa também uma negação. Negar, eu não estou tão velho, eu ainda tenho tempo pela frente. Negação não é um mecanismo adequado, ele é uma fuga da realidade, né, Isabel? Ele acontece, mas não é abençoado, tá? Ninguém tem que se sentir velho. Claro. As pessoas têm que se sentir com motivação para viver mais. A motivação. A negação não é uma motivação, pode estar encobrindo temores. Agora, essa coisa do homem buscar as meninas jovens pode ser uma defesa, sim. Uma defesa contra. Eu não quero olhar para o espelho da companheira que é igual ao meu. Mas também me parece uma coisa que seria ter uma tendência natural, se ele se dá muito menos idade? Só que ele não está com menos idade, ele não está com essa energia de 19 anos a menos. Ele está biologicamente com aquela idade, cronologicamente ele está. Agora, a idade psicológica não é a negação. A idade psicológica é aquela que resulta do desejo, da fantasia, dos sonhos, dos projetos. E tu não precisa te sentir ou negar que tu tem esta idade para poder ter esses sonhos, esses projetos. Claro, o interessante é que a pesquisa tocou no estudo, né? É claro, a pesquisa verificou todos esses fatores, todos esses dados e a gente chegou a conclusões muito importantes. E os homens falaram com facilidade para os pesquisadores ou eles tiveram algum receio de falar? Eles falam com facilidade sempre que é algo projetado fora de si. Quando nós estamos falando dos fenômenos que estão acontecendo fora. Essa dificuldade de enfrentar a realidade subjetiva, Isabel, tem um papel muito importante, que tem um espaço na sociedade, no imaginário social, nos desempenhos do papel do homem junto à sociedade, que está vago. Ah, ok. Está vago. Como é que a gente vê isso? Quando o homem chega numa certa idade, ele começa a atribuir aos filhos certas funções. Meu filho que vai ao banco, meu filho que vai cuidar dos negócios, ele não faz a sua participação. Claro. Nós vamos continuar sim, eu só tenho que chamar intervalo e nós já voltamos, o nosso intervalo é bastante curto, para continuarmos falando sobre o envelhecimento masculino. O que os homens não pensam? O livro que vai ser lançado amanhã na Feira do Livro. Já voltamos. Estamos de volta com o Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem, arroba, tve.com.br, mas também pode nos encontrar no facebook.com barra programa Viva Bem. Nosso tema de hoje é o que os homens não pensam sobre a fase de envelhecer. Eu continuo a nossa conversa com a diretora do clã da Clínica de Atendimento ao Adulto Maduro, a psicóloga Helena Balbinotti, que também lança o livro O que os homens não pensam? Reflexões psicológicas sobre o comportamento masculino, na 60ª feira do livro de Porto Alegre, no dia 11. E amanhã é que ela lança esse livro no clã, lá na Clínica de Atendimento ao Adulto Maduro. Bom, Helena, é um prazer conversar sobre este assunto, a nossa primeira parte do programa realmente, tenho certeza que o pessoal ali em casa está adorando o que a gente está conversando aqui e a gente quer que vocês se comuniquem com a gente através do nosso e-mail e lá no facebook, né, para saber exatamente o que as pessoas também pensam em casa, né? É tão interessante esse tema que a gente está lançando uma jornada especialmente no clã para falar sobre essa temática. Que a jornada é que amanhã. Que a jornada é amanhã, a partir das 14 horas. Então, Isabel, escrever esse tema foi um desafio muito grande. Por quê? Como eu falei, não existe literatura e o homem procura pouco os serviços para que a gente tenha na experiência com a clínica, na prática do dia a dia, uma compreensão fora dessa, da pesquisa, enfim, direta. Mas quero dizer que nós estamos abrindo na sociedade esse espaço, porque eu já tenho visto mais preocupações em dar essa atenção ao homem, né? De que o homem precisa pensar que ele deve construir o envelhecimento. Envelhecimento não é algo para ser esperado passivamente. Cada um constrói sua história. Cada um, no momento em que puder conectar o que pensa com o que sente, ele vai ser mais responsável com o que acontece consigo, com a sua felicidade, com o seu coração. Essa geração que hoje está na fase do envelhecimento, ou já chegou lá, está vivenciando o envelhecimento, não teve um preparo, como tu falaste antes, com essa geração que está envelhecendo vendo isso. Não teve. Porque o envelhecimento ainda é uma coisa nova na sociedade. É uma coisa nova, as pessoas não estão acostumadas com tantos velhos. E a mulher se deu conta antes porque ela vem já se dispondo a escutar todas essas questões que a sociedade tem dialogado através da mídia, através de toda a literatura existente. Então, deu mais espaço para pensar e para se pesquisar. Mas tem também autores que dizem que o homem, ele não quer, ele se acha, se considera invulnerável. Quer dizer, nada o penetrará porque ele é forte, ele é completo e ele é inteiro. Então, a mulher sim, ela tem que ser investigada desde o seu corpo interno, desde muito cedo, para saber cuidar da saúde. O homem não, ele seria lacrado e invulnerável. E isso faz com que ele negasse a possibilidade que também o seu corpo adoeceria. Então, ele acha que cumpriria um ciclo de vida, a genética determinaria e no teu tempo certo, tu morre. E a gente sabe, nesse livro eu falo primeiro sobre essa questão da identidade, como é que se constrói essa identidade masculina durante toda a longevidade. E o segundo momento, quais os fatores que contribuem para que o homem se mantenha saudável até o final. Ah, ok. Para muitos homens, Isabel, o fato de trabalhar parece que é o fator principal, né? Então, nessa pesquisa também a gente viu que a maioria está aposentada, mas continua trabalhando, se ocupando. Ok. E essa pesquisa também abriu um leque, não é só pesquisados no Rio Grande do Sul. Não. Tu tivesse... No Brasil, em vários estados, nós pesquisamos. Ah, ok. Sempre com profissionais que identificados com o tema, todos os psicólogos que fizeram essa parceria conosco, né? E hoje, graças à facilidade da internet, a gente pode transitar muito livre. Com certeza. Nesse... Na preparação, enfim, em toda essa tabulação. As conclusões são maravilhosas. Olha, eu recomendo que o homem que queira se interar um pouquinho mais sobre o seu mundo subjetivo, sobre o que muitas vezes ele não está se dando conta, nesse livro ele vai encontrar muitas respostas. E qual é a maior inquietude dele? É a idade? A inquietude do homem é a morte, a finitude. Ah, ok. A mulher, ela parece que se transcende mais através da família, dos filhos, dos netos, ela se sente vivendo, mesmo ela não se preocupa com a morte. Para o homem, a morte está muito relacionada à perda da força física e da potência sexual. Tá. Que é vida também, claro. Que é vida. Então, para o homem, perder essa potência sexual significa perder o seu estado fálico, o seu estado de provedor, de cuidador, daquele que mantém a família. Então, isso para ele é morte. Quer dizer, que se o homem se vê impotente para continuar no trabalho ou com algumas limitações físicas ou mesmo sexual, ele pensa que terminou sua função. Então, ele teme a morte. E aparece também isso na pesquisa, como a gente já ouviu, e eu já ouvi homens dizerem isso em palestras que eu dei, assim, a aposentadoria para mim é a morte. Claro. Eles já vivenciaram a aposentadoria. Já. Agora, já não se percebe mais a aposentadoria como um demarcador do envelhecimento. Envelhecimento. Ah, isso que é interessante. Isso que é interessante. A sociedade... Já se modificou um pouco. Já modificou. A sociedade abriu um leque maior para que o homem pudesse voltar ao trabalho ou continuar se envolvendo, se ocupando, né? Então, muitos buscam hobbies para continuar envolvidos, né? Eu lembro de um caso de um senhor que eu atendi, que era um magistrado, e ele resolveu colocar uma... Depois que ele aposentou, uma fábrica, uma... Melhor falando, um hobby, uma cozinha. E ele tinha muitas frutas no pomar e ele fazia geleias. E com o tempo, aquelas geleias, eles davam de presente, faziam bonitinhos cestinhos, tal. E com o tempo, eles foram... Ficou um trabalho. Ele, em parceria com a mulher, ficou uma coisa assim de agora vamos etiquetar, vamos fazer um vidro específico, vamos não sei o quê. E quando ele viu, tinha uma indústria de geleias, né? Ah, ok. E... Então, assim, muitos homens partem para a pintura, alguns que viajaram muito vão ser agentes de viagem, outros... Ou seja, continuam no próprio trabalho. Continua trabalhando. Isso. Outros oferecem consultorias, tal. Então, o homem, porque o trabalho, ele é muito central na vida do homem, porque se for no nosso mundo ocidental, o trabalho tem um significado de utilidade, de valor, de produção, de... tu come porque tu produz, né? E de utilidade, né? A mulher, essa mulher que hoje está adulta, madura, ela tinha, a primeira coisa, o lar e os filhos. A profissão vinha em segundo lugar. Claro, claro. A mulher de hoje, não, a profissão está em primeiro lugar. Ela diversificava, segunda, terceira, quarta jornada, né? Isso. Mas o homem não. E a mulher ingressava, muitas vezes, para o mundo do trabalho depois que os filhos cresciam. Exatamente. E para o homem, não. O trabalho sempre foi o sentido de vida, a essência do homem. E os homens, nessa pesquisa apareceu... O homem pontuou a relação com a mulher, facilitando ou não facilitando o envelhecimento? Alguns falaram nisso, de que é mais fácil envelhecer o lado de uma pessoa ou sozinho fica mais difícil? Não, tu sabe que é uma coisa interessante. Sempre que tu fala em sonhos e desejos e planos... Ah, isso que eu queria saber. É, o homem não inclui. Duas coisas que nos chamou muito a atenção. Aquele papel de avô, que seria uma mudança de identidade... Não aparece em primeiro lugar, aparece em último lugar. Ah, é? Então, é interessante que uma vez o homem todo parece que se envolvia, ah, eu vou ser avô e tal. Isto não aparece como objetivo principal. O principal está em continuar se ocupando os homens de meia-idade. A turma seguinte é realizações pessoais. Eu quero agora dedicar mais tempo para mim, eu quero viajar. Os mais velhos. Quero viajar, sendo que viajar foi o número um que recebeu 87% dos votos quando tu pergunta sobre sonhos. Quais seriam os sonhos que tu gostaria de realizar? Viajar. Então, a gente entendeu que a viagem é um jeito de manter a fantasia sempre... Ah, ok. Catexizada, né? Limidinizada. O viajar, os jovens dizem, pô, velho, não viaja, quer dizer, não sonha, não... Para o homem é um jeito de manter o desejo jovem. Se manter, além de informado, se manter sonhando, imaginando outras realidades, outras culturas. E aprendendo. O que me chama a atenção é que viagem faz com que a gente aprenda novas coisas. O conhecimento aumenta. E eles têm esse desejo. Eles têm. Aparece mais do que ter casa, carro, outros sentidos. Aparece em viagem, eu gostaria de viajar para outro país, para outros locais. E a gente tomou isso também num sentido mais do inconsciente, né? Enquanto eu viajo, eu estou com o meu desejo ativado, minhas fantasias. Claro. Bom, nós estamos no último minuto do programa. Eu queria mostrar de novo o livro e ler aqui na contracapa, que é o texto da psicóloga Simone Pelin de Nardi. Ela diz, Helena nos convida a abrir o caminho em nosso pensamento, a manter aberta a porta dos desejos. O que a gente está falando aqui, né? Os conhecimentos novos, as situações novas, as novas fases da vida requerem de nós um processo de movimento e abertura. Desta forma, esta obra é uma contribuição indispensável aos profissionais que estudam o comportamento humano e também a todos aqueles que desejam ter longevidade e uma maturidade saudável e feliz. Aliás, o que todos desejamos, homens e mulheres. Não adianta chegar aos 100 anos, 70 anos, 80 e sem essa felicidade interna. Helena, me dá tua mão esquerda, porque eu termino sempre o programa de mãos dadas, porque é assim que a gente resolve melhor os conflitos, é assim que a gente vive mais e melhor. É assim que a gente vive bem. Então, viva bem, que a gente merece, né, Helena? Claro. Beijo a vocês. Muito obrigada, Isabela. Tchau. 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 Tchau.